Sim, mais uma vez voltando ao projeto da lareira, podemos observar aqui a quantidade de peças que serão utilizadas nesse projeto. Aqui temos um regulador, um regulador bem diferenciado, uma razão interessante para que seja feito esse trabalho. Aqui, aqui vai ficar o bujão, a mangueira, que vai colocar no cano de cobre, para sair aqui para essa mangueira. Aqui outro cano de cobre, aqui vai ter outro ponto de gás, que é para ligar um fogão, em outra área, em outro cano aqui, ligando o fogão, e aí continua o ponto, vai vir a porca. O cano aqui, esse espaço aqui vai ter aproximadamente uns 10 a 15 metros de cano, que vai chegar aqui. Daqui para cá, a gente vai ter mais ou menos um metro, um metro e vinte de cano, para chegar então no queimador, e depois no queimador, provavelmente dito, que estamos desenvolvendo. Todo esse processo aqui, vai levar, desse cano até chegar lá no queimador, em uma média de uns 15 metros. E depois, nessa lateral aqui, terá mais uns 5 metros de cano para lá, vai ser ligado outro fogão. Correto? Daqui a pouco, vou colocar a filmagem para vocês, de como ficará essas chamas. Ligue a agente do seu horário, 61981314376. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. Contate o Frank, que ele desenvolve para você o projeto, e realiza o seu sonho. E até a próxima.